Uma das principais alterações que o Código de Processo Civil de 2015 promoveu no âmbito do direito civil foi com relação ao modo de se proceder à colação. O artigo 544 do Código Civil considera adiantamento de herança a doação feita de um ascendente para um descendente, de modo que no inventário do doador há a necessidade da comunicação das doações recebidas para que seja feita uma conferência. E a essa conferência a doutrina dá o nome de colação. O artigo 2002 do Código Civil determina que a colação seja feita levando-se em conta o valor da doação, aquilo que a doutrina considera colação por estimação. E o artigo 2004 do Código Civil esclarece que o valor a ser levado em conta é o valor que o bem tinha à época da doação, seja ele certo ou estimativo, ou seja, o valor que consta no título da doação ou aquele que, eventual perícia, determinar que o bem valia aquela época. Então, se a gente imaginar que Maria, no ano de 2005, recebeu do seu pai um apartamento no valor de 200 mil reais, caso o pai de Maria venha a falecer no ano de 2016, Maria vai ter que proceder à ação levando em conta esse valor de 200 mil reais sujeito à correção monetária. O artigo 639 do Código de Processo Civil de 2015 contém conteúdo incompatível com essas disposições do Código Civil. O artigo 639 determina que a colação seja feita levando-se em conta o próprio bem, aquilo que a doutrina denomina colação em substância, e que opera o efeito de resolver a doação com o retorno do bem doado para a herança. A colação por estimação fica reservada, segundo o artigo 639, para os casos em que o donatário, à época da abertura da sucessão, não mais tiver o bem que ele havia recebido. E o parágrafo único nesse caso esclarece que o valor a ser levado em conta é o valor do bem à época da abertura da sucessão, e não o valor da época da doação. Assim, se a gente imaginar que a Maria, em 2016, ainda tem o apartamento que ela recebeu do pai dela, ela vai fazer a colação devolvendo o apartamento para a herança, sem garantia de que o apartamento volta para ela no momento da partilha. Se, por outro lado, no ano de 2010, a Maria tivesse vendido aquele apartamento por 800 mil, e se determinar que, à época da abertura da sucessão, o apartamento vale um milhão de reais, Maria vai ter que fazer a colação levando em conta o valor de um milhão de reais, nos termos do parágrafo único do artigo 639. Bom, como o Código de Processo Civil e o Código Civil são leis da mesma hierarquia, e o Código de Processo de 2015 é posterior ao Código Civil, o entendimento praticamente unânime é no sentido de que houve revogação tácita desses dispositivos do Código de 2002. O que é curioso é que essa alteração não proveio de crítica que se fizesse ao modo determinado de se fazer a colação pelo Código Civil. O que acabou acontecendo foi que o legislador reproduziu, no artigo 639 do Código de Processo de 2015, o anterior artigo 1014 do CPC de 1973, sem perceber que, no meio do caminho, essas disposições haviam sido alteradas tacitamente quando entrou em vigor o Código Civil de 2002.